Tá gravando já? Tá gravando já? Eu que coloquei pra gravar também Atenção, atenção Lembre-te pra você Se for trazer amiga Traz mais amiga Manda de trazer mudão Mas eu não sei seu nome Pode chamar de moça 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 Senta no chão com força Fossa Moça Senta no chão com força Fossa 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 Machucando a piroca do pai Cai Moça Machucando a piroca do pai Cai Cai Sua gostosa do pai Cai 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 Sua pironha do carai Cai Cai Sua cachorra do carai Cai com tudo na piroca Você tudo é do carai Cai Sua pironha do carai Cai cũ Ganz Quem Tugu Tugu jos ro表 Tugu 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 Cai, cai, sua piranha do carai Cai, cai, sua cachimbra do carai Cai com tudo na piroca, você toda do carai Cai com tudo na piroca, você toda do carai Caco tudo na piroca, sua piranha do carai Caco tudo na piroca, sua piranha do carai